Oi, eu sou a Juliana e no vídeo de hoje eu vou mostrar um truque avançado para fazer a busca de palavras-chave que estão sendo mais usadas, mais procuradas dentro da Shopee. Se você já trabalha com a Shopee, você sabe a importância de usar as palavras-chave certas para trazer o público certo para o seu anúncio e fazer vendas no orgânico sem usar o Shopee Ads. Então se você quer fazer essa busca avançada pelas palavras-chave dentro da Shopee, fica aqui nesse vídeo, já dá muito like e se inscreve no canal para me continuar trazendo mais dicas preciosas como essa e como várias outras que tem aqui dentro do canal. Agora vamos para a tela do computador porque essa dica é avançada e ela só funciona na Shopee do computador. Então depois de você fazer o seu login como vendedor, você vem aqui no cantinho em informações gerenciais. Essa parte gerencial é muito legal para a gente que tem loja na Shopee porque tem várias informações super importantes tipo essa que é o horário que as pessoas estão visitando a nossa página, a nossa loja da Shopee. Então você vai passando o mouse e vai vendo todos os horários que tiveram visitas. Isso já é muito legal para você fazer um planejamento de Shopee Ads. Mas esse assunto para outro vídeo, agora a gente vai em assistente de vendas, ali na setinha vermelha. E é aqui que a mágica acontece. Aqui no assistente de vendas você consegue ver os produtos mais vendidos de acordo com o que você já vende na sua loja. Então já apareceu para mim roupas femininas e lingerie. E também é porque eu estava fazendo a pesquisa desses produtos. Você consegue ver de outros também, mas inicialmente a Shopee vai te mostrar aquilo que é de acordo com o seu nicho. Então em Sutiãs aparecem todos os que são mais vendidos, a quantidade que foram vendidos e também os valores que estão sendo praticados por esses vendedores. A gente consegue trocar também, vamos por exemplo para ver as blusas. Quais são as blusas mais vendidas na plataforma hoje? A gente consegue ver que em primeiro lugar é essa blusa feminina de gola V, manga longa. Em segundo lugar está sendo mais vendida o tricô garrafinha, que é de gola alta também, é numa pegada mais canelada. A terceira mais vendida é a blusa cacharrel. A quarta mais vendida é um cropped. E assim a gente consegue ver, ó. A quinta mais vendida é a jaquetinha bomber. E é muito legal ver isso aqui, porque você consegue ter uma noção do que está sendo mais vendido na plataforma. Os preços que estão sendo praticados por esses vendedores e também ver qual foto que está saindo melhor. Porque você consegue ver aqui os criativos, as fotos, e você vê mais ou menos um padrão, né? E você consegue praticar isso também na sua loja e trazer esses produtos, mas nunca com valor acima dos que já estão sendo vendidos. Agora dá só uma olhada na categoria de mais vendidos em vestidos. É unânime o vestido canelado, tanto no tamanho mais curto, quanto no tamanho midi. O vestido canelado, manga curta, manga longa, manga média, de gola, sem gola, alcinha, vende demais dentro da Shopee. Agora aqui, em produtos em alta, você consegue ver os produtos que estão sendo mais vendidos de acordo também com o que você tem cadastrado na Shopee. Então, eu tenho cadastrado roupas, eu tenho cadastrado caixa de papelão e eu tenho cadastrado carteira. Então, por isso, para mim, mostra roupas femininas, papelaria e bolsa masculina, porque as carteiras são masculinas. E aí, mais uma vez, você consegue ver os produtos em alta e a diferença daqui é que, além dos produtos em alta, você consegue ver as palavras-chave em alta desses produtos. Então, quem compra esses produtos que estão aqui, pesquisaram por quais palavras-chave. Por exemplo, a palavra-chave da camiseta Stranger Things. Não necessariamente vai aparecer só as camisetas da série. Por quê? Porque os vendedores, sabendo que as pessoas iam fazer várias buscas por essa palavra-chave, compraram essa palavra para colocar também nos seus anúncios. Olha só o primeiro anúncio, nem é uma camiseta da série. Outra seção muito legal do assistente de venda são os produtos similares. Então, o que de parecido com o que você já vende, está rolando na Shopee também. Eu não sei porquê, os meus produtos não apareceu nada. Fiquei até triste. Fui vendo ali um por um, mas realmente não apareceu nada. E agora, finalmente, a parte das palavras-chave mais procuradas em toda a Shopee, independente do que você vende. Ali em cima você consegue mudar a categoria, que no caso do meu está roupas femininas, eu deixei. Então, a diferença daqui das palavras-chave mais vendidas para as palavras-chave dos produtos em alta, é que nos produtos em alta, vai mostrar do seu nicho, comparando com as coisas que você já vende. Nas palavras-chave mais procuradas, é de toda a Shopee, dentro daquela categoria, que no caso aqui está roupas femininas. Então, as palavras-chave mais usadas, mais procuradas, aqui na Shopee, por enquanto, é jaqueta feminina, vestido, e enfim, sabendo esse truque, você nunca mais vai ficar perdido em quais palavras-chave usar. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado, e que essas dicas te façam bombar de vendas. Não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no meu canal e maratonar todos os vídeos aqui sobre a Shopee e sobre venda online. E até o próximo vídeo!